Não quer dizer, senhor Newton, que a gente não vai olhar os resultados micro, né? Todos os índices que afetam a saída de creche tem que ser analisado, mas a premiação dela vai ser uma premiação mais geral para evitar que os números sejam manipulados. A gente vai, quando cumprir ou não cumprir, nós vamos continuar fazendo a análise micro de quais os índices que geraram aquele número macro.